O ser humano é um animal racional, verdade, mas talvez mais do que isso, seres humanos são animais afetivos. Nós somos criaturas que durante muito tempo aprendemos a deixar o afeto, deixar a emoção em segundo plano. Sobretudo no mundo moderno, onde nós valorizamos muito a racionalidade, o quadradinho, a medição, a conferência, se está tudo certinho, etc., nós deixamos de lado muitas vezes que nós, seres humanos, para sermos compreendidos, precisamos levar em conta a dimensão fundamental do afeto. É um filósofo lá do século XVIII chamado Baruch de Spinoza que nos lembra a importância que esse afeto tem. Mas é bom, desde já, a gente definir o que estamos chamando de afeto. Em geral, na linguagem comum, quando a gente fala de afeto, a gente lembra de carinho, de afetividade, num sentido positivo, bacana, isso está correto, mas não é só isso. O afeto está ligado muito mais ao verbo afetar, aquilo que me afeta, aquilo que mexe comigo, aquilo que me move. Se você quiser até de uma maneira mais poética, o afeto é aquilo que move a minha alma, que mexe com a minha alma de uma maneira ou de outra, seja de uma maneira positiva, seja de uma maneira negativa. E para a gente ter tempo de perceber esses afetos, nós precisamos olhar para nós mesmos com mais frequência do que nós geralmente fazemos. Afinal, como nós temos uma tendência a valorizar demais a racionalidade, nós esquecemos que nós também precisamos respeitar o tempo dos nossos afetos, o tempo da nossa emoção, o tempo das nossas vivências interiores, que muitas vezes são colocadas de lado, diante da pressão, por fazer as coisas da maneira mais rápida, mais racional e mais racionalizada possível. Está errado? Não, de forma alguma. É só uma questão da gente lembrar também desse outro aspecto, o afeto como aquilo que me move, o afeto como aquilo que mexe comigo. E aí, virtualmente, qualquer coisa pode me afetar. Não existe uma fórmula que diga o que vai me afetar mais ou menos. Esse espaço é justamente aquele espaço de subjetividade, aquele espaço onde só eu posso dizer o que está acontecendo. E cada vez menos, hoje em dia, nós temos tempo e espaço para falar desse eu. É curioso que nós falamos de nós o tempo todo nas redes sociais, nós expressamos as nossas opiniões, nós falamos aquilo que pensamos, mas ao mesmo tempo, nós temos pouquíssimo tempo para refletir naquilo que de verdade me afeta. O que mexe comigo? O que me faz bem? O que me faz mal? Será que tudo aquilo que me é ofertado, será que tudo aquilo que é colocado na minha frente para eu consumir, e isso, infelizmente, não se refere apenas a bens, mas também ao consumo de pessoas, ao consumo de relações, ao consumo de afetos, será que eu preciso disso? Será que isso, de fato, mexe positivamente com o meu afeto? Ou será que, de alguma maneira, até os meus afetos estão condicionados por uma racionalidade muito grande que, às vezes, eu não consigo perceber? Saber disso demanda tempo. Saber disso demanda algo que vem sendo cada vez menos lembrado. O respeito a si mesmo. O tempo para respeitar o próprio afeto. Isso não é uma solução para problema nenhum, mas vai permitir que a gente entenda um pouco melhor essa dimensão que, apesar de ter sido esquecida durante tanto tempo, é uma das dimensões fundamentais, porque, de certa maneira, é a capacidade de afetar e ser afetado que nos torna, entre outras coisas, humanos. Espera aí. Antes de você fechar essa aba, faz um favor para você. Assina o canal da Casa do Saber. 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 Assina o canal da Casa do Saber.